Então senhores, muito boa noite a todos. Hoje, 5 minutos com Gustavo Oliveira ou Bushi do Conecto. Nós aqui estamos mostrando agora esse grande equipamento que meu irmão produziu. Nota 10, mano. Eu quero deixar essa filmagem muito legal para você ver a capacidade que você fez para mim. Eu posso virar aqui, estou aqui, estou aqui em cima, estou em tudo que é lado. Então esse equipamento é muito bom. Bom, nada mais na menos, é uma base com braços articulados e muito bom, muito funcional. Para mim, nota 10. Então vai poupar muito minha produtora, é sério, porque eu estou aqui, estou aqui, a luz aqui em cima ainda pega outra luz lá em cima. Então é uma coisa muito legal. Obrigado, meu irmão Orlando, por ter feito esse equipamento para o seu irmão, muito útil, de verdade, de verdade, meu irmão. Vai ser muito útil para mim. Você nem imagina como está sendo útil para mim. É sério. E se você, se você quer um equipamento desse, fale conosco. Trabalha-se muito bem, tá certo? Eu me chamo Gustavo Oliveira, mais uma vez. Orlando, muito obrigado, meu irmão. Ficamos por aqui. Espero que vocês curtam, tá? Para mim, vai ser muito útil. Aqui, ali, aqui, num podcast, das minhas missões, muito útil. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço, até mais. Quem está falando aqui, Gustavo Oliveira. E se gostou do vídeo, deixa lá teu comentário, compartilha, que a gente aqui está para ajudar vocês. Gustavo Oliveira, em 5 minutos, ou Bushido Conecto. Deus. Obrigado.